Esse é o canal Espírita Responde número 39 e hoje nós vamos falar um pouco sobre a desencarnação da cantora Marília Mendonça que muito jovem ainda no auge da carreira desencarnou em um acidente aéreo como todo mundo sabe nós vamos entender porque Deus permite que tais eventos aconteçam aqui no nosso planeta eventos que causam tanta dor, tanto sofrimento aos amigos, aos familiares e em um caso como o da Marília Mendonça, por exemplo, também causa muita dor e muito sofrimento a uma legião de fãs Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita e esse é o quadro Canal Espírita Responde se você tiver alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aí na sua tela canal espírita responde arroba gmail.com tudo junto, tudo minúsculo e sem acento os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira às 11h30 da manhã mas você pode continuar enviando as suas perguntas também nos comentários dos vídeos e eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal ativar o sininho das notificações dá um joinha aqui nesse vídeo compartilha, comenta pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade pessoal, eu já vou pedindo desculpas para vocês se vocês ouvirem algum som de fundo pessoas falando, carro passando, cachorro latindo porque hoje estou gravando em um horário diferente eu costumo gravar os vídeos sempre de noite já adentrando a madrugada porque é mais tranquilo mas hoje estou tendo que gravar de manhã então a rua aqui está um pouco movimentada muitas pessoas falando então se vocês ouvirem algum som de fundo eu já peço perdão para vocês mas a pergunta de hoje pessoal foi enviada pelo amigo Márcio Matheus Amui e ele diz o seguinte, olha só Boa tarde, eu era um grande fã da cantora Marília Mendonça estamos perto de completar um ano de sua passagem estaria ela bem na espiritualidade? como explicar a morte aparentemente injusta dessa grande mulher que no auge da carreira morreu em um trágico acidente enquanto muitos outros que fazem o mal permanecem vivos? obrigado desde já Márcio, muito obrigado pela pergunta e pela confiança e vamos lá então bom pessoal, eu acho que já completou um ano desde que a Marília Mendonça desencarnou eu acho que esse e-mail chegou um pouco antes então nós vamos falar aqui porque Deus permite que tais eventos aconteçam como foi a desencarnação da Marília Mendonça dos pilotos do avião e de mais algumas pessoas que trabalhavam junto com ela aparentemente um evento injusto mas nós que estudamos a espiritualidade nós sabemos que não há injustiça por parte de Deus, por parte do nosso Criador quando a Marília Mendonça desencarnou pessoal eu procurei ter muito cuidado e muito zilo ao trazer qualquer informação sobre isso aqui para o canal porque foi um momento de grande comoção no nosso país inteiro e muitos canais estavam falando sobre isso alguns canais falando o que ela sentiu quando desencarnou, onde ela estava, enfim então eu decidi ali naqueles dias não falar nada sobre o assunto quando eu falei foi para trazer para vocês aqui uma explicação sobre a psicografia que alguns dias depois, se não me engano três dias depois da desencarnação dela já começou a circular uma psicografia pela internet então eu trouxe isso em vídeo para dizer para vocês que não era a Marília Mendonça naquela psicografia e eu continuo afirmando isso o vídeo é esse aqui e o link vai estar na descrição aqui desse nosso vídeo de hoje e depois eu trouxe mais um vídeo sobre o ocorrido foi a captação de alguns EVPs lá no local do acidente enquanto os bombeiros faziam o resgate dos corpos foi possível ouvir alguns espíritos comentando, falando ali naquele ambiente e o vídeo é esse aqui o link também está na descrição então eu procurei ter muito cuidado ao trazer as informações mas infelizmente algumas coisas fogem do nosso controle alguns amigos começaram a me mandar vídeos do TikTok e daquela outra rede lá Kawai algumas pessoas fizeram recortes na minha fala naquele vídeo e colocaram lá nos canais deles lá nos perfis deles dessas duas redes e distorcendo tudo tinha um inclusive que falava assim Marília Mendonça está sofrendo e aí vinha ali uma parte eu falando alguma coisa ali ou seja distorcendo tudo infelizmente TikTok, Kawai me parece que é terra de ninguém porque eu tentei ali os meios para tirar esses vídeos lá desses perfis porque eles estavam distorcendo algo que eu estava falando e eu fui nos comentários lá eu vendo os fãs da Marília Mendonça desesperados com aqueles vídeos lá que aparecia eu falando alguma coisa o pessoal distorcendo que eu estava dizendo que ela estava sofrendo no plano espiritual que a culpa era dela do acidente pensa bem pessoal então eu fui vendo aqueles comentários as pessoas ficando desesperadas lá tentei os meios legais para dentro do próprio TikTok do próprio Kawai para tirar aqueles vídeos lá mas o que eu tive o que eu pude constatar é que TikTok e Kawai é terra de ninguém você pode fazer o que você quiser lá que não acontece nada diferente aqui do YouTube o YouTube é uma plataforma incrível né porque se você se sentir lesado por alguém ou por algum canal aqui dentro você tem meios de tentar reverter isso felizmente no TikTok e no Kawai isso não acontece então se vocês se depararem com algum vídeo meu lá que não seja no meu perfil eu tenho um perfil lá no TikTok se não for no meu perfil por favor vocês desconsiderem porque são pessoas que querem cliques né querem likes não sei se tem like lá no nessas redes sociais infelizmente distorceram muita coisa que eu falei sobre a Marília Mendonça mas então o amigo Márcio ele perguntou por que dessa morte injusta né pessoal da cantora sendo que pessoas que fazem o mal permanecem vivos aqui já há duas questões que nós precisamos entender a primeira coisa né pessoal todo mundo que já tem um certo conhecimento da espiritualidade sabe que a morte não existe né não se trata aqui de quem permanece vivo ou não pessoal porque ninguém morre né nós somos espíritos imortais por hora reencarnados aqui no planeta terra quem morre é apenas o nosso corpo físico né nosso corpo físico ele é importante claro que ele é importante nós precisamos cuidar dele dar a ele o devido valor na medida certa tá pessoal mas nós somos muito mais que isso nós somos espíritos nós não somos essa matéria densa que é o nosso corpo físico e a outra questão também de cara aqui levantada pelo amigo é a morte aparentemente injusta da cantora pessoal nunca os designios de Deus do nosso criador são injustos ele não é injusto com ninguém esse sentimento de injustiça se dá em algumas pessoas pelo fato da desencarnação ou da morte como muita gente fala ser vista aqui no planeta material no planeta de provas e expiações que é a terra hoje como algo terrível né pessoal como algo trágico e isso é comum nos planetas inferiores né como a terra é por exemplo local de espíritos necessitados de evolução todos nós tá é comum que para nós a morte seja algo terrível né mas saiba que não é para aquele que vive a sua reencarnação aqui na terra de maneira correta entendendo que é um espírito necessitado de evolução e trabalhando a cada dia para corrigir os próprios erros trabalhando para corrigir também as más tendências que nós temos né pessoal então a desencarnação ela na verdade é uma libertação pois a nossa verdadeira vida é a vida espiritual não é essa aqui viu pessoal essa vida material aqui então nós não temos que entender que uma pessoa que desencarna ela está sofrendo uma injustiça ela não está sofrendo não viu pois ela está voltando para o seu verdadeiro lar para a sua verdadeira vida que é a vida espiritual ah então quer dizer que eu estou dizendo aqui né por exemplo que uma pessoa assassinada ela está voltando para a sua verdadeira vida e isso é bom por isso assassino não tem que ser punido não é nada disso que estou dizendo viu pessoal antes que alguém corte aqui algum pedaço desse vídeo e vá lá para o tiktok para o kawai para distorcer tudo tem sim claro que ser punido quem comete o crime tem que ser punido porque ninguém tem o direito seja pelo motivo que for de tirar a vida de alguém nós sabemos disso então é preciso pessoal que fique bem claro aqui porque algumas pessoas que não entendem bem o espiritismo dizem que a doutrina culpa a vítima e não o agressor não é isso que acontece pessoal você que já conhece um pouquinho do espiritismo você sabe bem por mais que essa desencarnação da Marília Mendonça por exemplo estivesse inserida no planejamento reencarnatório dela eu já vou falar para vocês o que é esse planejamento mas mesmo que ela já tenha escolhido então antes de reencarnar os motivos do acidente precisam sim ser investigados e se houver algum culpado ele tem que ser lógico responsabilizado se for alguém que ainda estiver reencarnado porque são através dessas investigações que outros acidentes do mesmo tipo eles não acontecem mais e por que que isso acontece as investigações elas visam então que não ocorra mais esse tipo de acidente porque nós estamos chegando então ao ano de 2057 quando a transição planetária irá terminar aqui na terra e o nosso planeta será então um planeta em regeneração muito melhor do que é agora e onde esses eventos tão trágicos irão diminuir até que no futuro não acontecerão mais então é preciso sim que haja uma investigação porque a lógica é o seguinte pessoal vamos dar o exemplo dos acidentes aéreos as pessoas que desencarnam em um acidente aéreo elas isso já estava no planejamento reencarnatório delas que elas iriam desencarnar naquele acidente mas então quer dizer que não tem que ser investigado tem que ser investigado para que outros acidentes assim não ocorram porque a partir de 2057 eles não vão correr mais mesmo então é agora que nós estamos preparando o nosso planeta para essa nova fase dele após a transição bom mas que planejamento é esse que eu mencionei né que a Marília Mendonça fez antes de reencarnar pessoal esse planejamento reencarnatório ele é feito por todos nós antes da gente reencarnar claro que é um planejamento que nós fazemos recebendo o auxílio dos mentores e esse planejamento leva sempre em consideração a nossa necessidade de passar por provas que farão com que a gente evolua e também leva em consideração a nossa necessidade de espiar erros que nós cometemos em reencarnações passadas então quando nós vemos uma pessoa passando por uma reencarnação difícil seja pelos motivos que forem saibam que essa pessoa escolheu passar por essa situação antes dela reencarnar isso está no planejamento reencarnatório dela ah então se eu ver uma pessoa passando necessidade eu não tenho que ajudar pois ela planejou isso mais uma vez pessoal não é isso que eu estou dizendo tá nós temos sim que ajudar essa pessoa Cristo nos ensinou isso a amar ao próximo como a nós mesmos e esse é um dos princípios da reforma íntima mas há uma questão interessante aqui se nós escolhemos as situações que nós experimentamos então durante nossa reencarnação porque nós não escolhemos uma reencarnação tranquila com saúde sem dificuldades financeiras por exemplo isso não seria muito melhor então seria muito mais fácil pra gente pessoal essa é uma visão materialista das coisas visão que nós temos apenas enquanto reencarnados sofrendo a influência da matéria lá no plano espiritual a nossa percepção é outra a nossa visão das coisas ela é outra né e então lá nós temos a consciência de que a reencarnação na terra não passa de um instante apenas pois nós somos espíritos imortais e a nossa verdadeira vida é lá e outra coisa pessoal lá no plano espiritual nós temos a certeza que nós fomos criados por Deus em espírito para evoluirmos esse é o nosso destino a evolução que nos levará a conhecer um dia a verdadeira felicidade a felicidade plena então nós escolhemos as provas e as expiações que irão nos beneficiar nessa nossa evolução a doença a pobreza por exemplo são formas da gente evoluir mas saibam que a riqueza também a riqueza é uma prova muito mais difícil pessoal ao espírito reencarnado porque é na fartura que as pessoas sentem uma dificuldade maior para resistirem às tentações vocês já observaram isso e muitas pessoas então acabam se fechando para os problemas das outras pessoas porque querem sempre acumular mais riqueza acumular mais acumular mais claro tem pessoas que vivem então na riqueza e mesmo assim se compadecem da dor do seu irmão e outras pessoas infelizmente não agora a pessoa então que tem essa prova da riqueza e ela se compadece sim da dor de seu irmão ela ajuda naquilo que ela tem a possibilidade de ajudar então ela já está trilhando o caminho correto ela já está vencendo essa prova tão importante a sua evolução então que a gente tenha pessoal sempre a certeza de que Deus nunca erra e que seus desígnios nunca são injustos e que a gente possa orar então para Marília Mendonça e para todos os outros desencarnados naquele acidente para que eles possam estar bem possam estar felizes possam estar evoluindo e eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo confere aí se você está inscrito no canal se você deu um joinha aqui nesse vídeo tá bom um fraterno abraço a todos e que assim seja